Ela enxergou em mim Me prenda bem, não solta não Vou amarrar bem seu corpo testido Igual Adão, o seu desejo foi tentação Eu já paguei o resgate, fiquei preso na paixão Me pede, eu faço o que que tem No sequestro do amor, hoje eu sou seu refém Por esse amor, sou prisioneiro Meus braços é a cadeia, coração é o cadireiro Ela foi sequestradora e eu fui o seu refém Era só por uma noite, já passaram mais de cem Nós já temos um filhinho, vivemos apaixonados Nosso amor só evolui, eu já nem sei Se eu fui sequestrador ou sequestrado Me prenda bem, não solta não Vou amarrar bem seu corpo testido Igual Adão, o seu desejo foi tentação Eu já paguei o resgate, fiquei preso na paixão Me pede, eu faço o que que tem No sequestro do amor, hoje eu sou seu refém Por esse amor, sou prisioneiro Meus braços é a cadeia, coração é o cadireiro Meus braços é a cadeia, coração é a cadeia, coração é o cadireiro E aí